Dizem que Giuseppe se acalme para não prejudicar a sua recuperação. Agora iniciou um novo bloco, então vou ler um pedacinho do que eu já havia dito no bloco anterior para dar sentido. Em todo grupo de ouvintes há aqueles que buscam a compreensão e solução com os próprios problemas. Também há aqueles que ali estão apenas para ver a coisa pegar fogo, não tendo qualquer interesse no bem comum. Um destes toma de uma pedra e a arremessa contra a fronte de Giuseppe, que cai pesadamente ao solo inerte e banhado em sangue. Então, aquele grupo que antes, à sua maneira, buscava consolo e respostas, agora foge covardemente, temendo as consequências pela eventual morte daquele jovem generoso e pacífico. Dona Felina toma providências no sentido de acudir o filho e de informar a Aninha e familiares a respeito do natural adiamento das bodas adrede planejadas para o dia imediato. Então, oportunamente, vem a sua memória, a memória de Dona Felina, as palavras de Ramona, ditas naquele mesmo dia alertando ao Giuseppe que a felicidade dele ainda não seria deste mundo. Então, ela concluiu que naquele ataque pessoal ao Giuseppe promovido pelas pessoas que ele busca proteger, a quem ele quer bem, há um fim útil, que é o de poupar Giuseppe da decepção resultante de sua união com aninha, tal reflexão. Dona Felina prefere guardar para si, não a compartilha com ninguém. O médico ali comparece e diz que Giuseppe vai sobreviver, mas que ele necessita de alguns dias de descanso. Neste intervalo, Giuseppe tem instantes de lucidez no qual implora a genitora que não faça nada contra aquelas pessoas que já sofreram tanto, tanto na vida. São injustiçados, desesperados e não vândalos, ou pessoas mal intencionadas. Dona Felina exige que ele se acalme para não prejudicar a sua recuperação. A linha, desesperada, solicita a sua mãe para visitar o seu futuro consorte. Ela quer permanecer ao lado dele até que ele melhore. E logo que chegam à propriedade da tia Felina, Mansol constata que o pretendente não estava bem. Ela observa-o muito pálido, balbuciando alguma coisa, indo e voltando do desfalecimento. Entretanto, ele consegue notar a presença dela por ali. Diante da fragilidade física de Giuseppe, Aninha permanece ao seu lado o tempo todo. Mesmo à noite ela vela o repouso do consorte, do futuro consorte. Ao início da madrugada, meio atônito, ele desperta. Se esforça até conseguir por se levantar. Somente depois, ele nota a presença de Aninha ao seu lado. Percebendo o movimento dentro do quarto de Giuseppe Dinah, Norma, Dona Felina e Crustace, ali adentro, rapidamente. Aninha, aprende. Descobre que um sentimento muito profundo e sincero nasceu em sua alma justamente agora. Quando ela julgou que teria perdido o seu pretendente para sempre, agora ela o vê frágil, puro, bem-intencionado e que a ama de verdade. Então, ela o abraça tão longamente, tão longamente, tão longamente, que as demais têm que esperar. Aguardam a sua vez. Após saludar a todas, ele e Giuseppe diz que tem um assunto longo e particular para tratar com Aninha. Dona Felina lembra ao filho que ele não está bem e que ele deverá tratar de qualquer assunto no dia seguinte, quando estiver melhor. Contrariando a genitora Giuseppe, insiste que o referido assunto é grave e demorado. Não há como contrariá-los, contrariá-los. Dona Felina sai do quarto na companhia das demais pessoas, deixando o casal a sócio. Giuseppe não sabe do aviso de Ramon, através de sua boca, deixado com Diná, Felina e Crustácea, sobre o seu eventual e breve retorno ao plano espiritual. Então, o próprio Giuseppe busca preservá-la, preservá-las, confidenciando o tema unicamente à Aninha. Maiormente porque estão noivos, no dia imediato deveriam contrair lúpsias. Então, ele quer liberá-la do compromisso para que ela prossiga a sua vida. Afinal, é moça prendada, boa família. Segundo a própria Aninha, há outros candidatos da própria elite, da elite local, que desejam contrair núpsias com ela. Então, a Aninha terá como continuar a sua vida em paz e bem amparada, mesmo em sua ausência. Porque, nesse período que ele ficou inconsciente, ele próprio passa a ter consciência de que não vai sobreviver. Que sua vida encerrou. Então, antes foi o Ramon que avisou para a família, agora ele tenta confidenciar o assunto só para a Aninha. Tentando poupar a mãe, a irmã, desse tipo de informação. Giuseppe sequer imagina o que ela, a Aninha e seus pais realmente pensam ao seu respeito. Ou da ruína que beira a vida dessas pessoas. Ingenuamente ele diz. A amada, que ele não tem muito tempo e que teme não poder concluir a sua tarefa junto à própria família. Ele diz que fez muitas promessas ao coração dela, a Aninha. Entretanto, ele reconhece que é uma força maior a modificar estes planos. E que se não está sendo muito claro, querida Aninha, entenda que devo partir brevemente para o outro lado da vida. Aninha, descobre que realmente ama aquele maluco. E que estranhamente se apegou a ele de tal maneira que agora é ela que não consegue deixá-lo. Não mais pelos motivos anteriores, pois que é uma dádiva compartilhar a pureza, a gentileza do seu coração. Daquele coração. Seria o caso de Giuseppe. Ela lamenta consigo própria do juízo ambicioso, imperfeito, que fez a respeito daquele imaculado e doce jovem. Ela pasma diante desta ironia do destino. Não tendo o que comemorar, ou melhor dizendo, não tendo o que comentar, comemorar. Não tendo o que comentar ou repreender em Giuseppe a respeito do que ouviu, ou seja, estava sendo dispensada, né? A Aninha se limita a abraçar e chorar nos ombros daquele que agora descobriu que está amando. Ela reconhece que Giuseppe não está dispensando, pois que ele realmente, realmente acredita que tem pouco prazo, pouco tempo na terra. E no que sabe das coisas do rapaz, ele realmente antecipa os fatos. Tudo que ele faz tem uma inspiração, uma bússola norteadora em meio ao caos em que todos vivem. Ela reconhece que não merece, não tem o direito nem mesmo de pedir socorro aos céus. Seus planos eram rasos, egoístas, dignos, dignos deste trágico fim. Dina, felina, norma e crustácea, mesmo distantes, notam o choro de Aninha. E como Giuseppe havia informado que o assunto a ser tratado era longo e grave, já imaginaram que as núpcias não mais iriam ocorrer. Pelo menos da maneira foita em que estava sendo conduzido ou conduzida. Giuseppe, Giuseppe, não tendo a real dimensão do conflito de Aninha, se solidariza a socorre e ofertando a sua própria esperança e lágrimas. Giuseppe, não tendo a real dimensão do conflito de Aninha, se solidariza e a socorre e ofertando a sua própria esperança e suas lágrimas. Todos aguardam que as emoções se acomodem até que Dina rompe o desconforto geral e diz, É, mano, parece que tudo já passou, não é mesmo? Em seu mundo íntimo, Diná, louva o socorro aos céus a favor daquele que tanto já sofreu e que se mantém imaculado e generoso. Página 83, Giuseppe pede a Aninha que o acompanhe até a parte externa da residência, aonde ele vai lhe apresentar amigos seletos e sempre confiáveis. Ela aquece. Então ele toma a mão, ele a toma pela mão e ambos caminham íntimos e sem pressa em direção à segurança e acolhimento dos amigos especiais ao coração de Giuseppe. A Aninha observa a admiração, a interação, o respeito, o respeito do primo em colóquio com os seres da flora e da fauna. Com cada ser ele entretém em temas privados e de velha data. Com cada ser ele se entretém com temas privados e de velha data, ou seja, amizade de longa data. Giuseppe apresenta a sua amada para estes seres especiais, pedindo a eles que acolham a amizade dela em consideração a ele mesmo, uma vez que ele terá que se ausentar e que a Aninha, muitas das vezes, terá somente as suas pródigas atenções como socorro. Anteriormente, Aninha veria nesta atitude do primo a confirmação de que o cara é doido mesmo. Entretanto, ali, ao lado do primo e da natureza, ela reconhece a ver um universo em apartado ao qual ela não tem como interagir. Embora já experimente sensações boas e estranhas, o que já é uma interação. Aninha entende que Giuseppe está tentando compensá-la pela sua eventual ausência. Ele quer que a sua amada tenha amigos especiais e confiáveis junto à natureza. Quando não os encontrar entre os homens que caminham desplicentemente sobre o chão da terra, atônita, ela se vê acreditando nesta possibilidade. Então, Aninha se lembra das palavras oportunas de sua mãe Norma. Quando ela disse à mamãe que queria se relacionar com Giuseppe, ela sabia que Giuseppe tem poderes especiais. naquela oportunidade Norma, sua mãe, lhe advertiu mantenha-se afastada dele. Isto pega como visgo. Diante desta lembrança e da possibilidade de estar enlouquecendo, como efeito dos lances atuais de sua vida. Afinal, ela antes nada tinha, no entanto, se ufanava a maneira de quem o tem. E nesta oportunidade realmente recebeu a visita, a proposta salvadora de laços eternos do seu príncipe Giuseppe. agora, na ruína instalada ou próxima pelo rompimento por parte deste príncipe, ela reconhece estar vivendo de maneira transparente, boa, arruinada, ela vive bem, transparentemente. antes ela só se interessava pelos recursos financeiros de Giuseppe. Agora, antes ela se interessava pelos recursos financeiros de Giuseppe e ele estava disponível. Agora, ela só ambiciona, ela só ambiciona a paz. O acolhimento do coração de Giuseppe, o qual reconhece que não terá mais nem os recursos financeiros e nenhum. O próprio Giuseppe, a sua paz, seu coração, seu acolhimento. Aninha, sem querer ofender Giuseppe ou seus amigos, pede provas, pede provas. Ela embarcou na ideia de Giuseppe, ela pede provas da amizade destes seres aos quais ela sente, mas não está preparada para a interação. Giuseppe diz que os amigos ouviram o seu pedido, que eles se solidarizam com as suas dúvidas, que eles confiam e confirmam nela. Ela está inclusa neste grupo de amigos celestes. isto em consideração a ele, Giuseppe, devido ao pedido dele. Então, o colóquio com as plantas continua e ela é observa, atenta, receptiva, sincera, transparente. e a todo momento que Giuseppe fala com uma ou outra planta, concomitantemente ocorrem alterações, pequenas oscilações nas folhas, nos ramos, quando não há aragem, não há vento, e as folhas, os ramos, promovem pequenas oscilações. basta ele dizer Aninha e ocorrem estas oscilações em ramos e folhas. Às vezes, quando ele cita o nome Aninha, ocorrem liberações de perfumes, coincidentemente, Aninha e as plantas liberam perfumes. Outras vezes, o matiz, as cores das próprias folhas e das flores também se alteram, muda-se o tom de cor, o tipo de cor, à medida que ele cita Aninha. Na mesma intenção, ou seja, de corresponder à expectativa de Aninha quando ela disse preciso de provas, quando Giuseppe cita entre os comentários de uma e outra planta, a expressão, o nome Aninha, ocorre um tipo de aceleração no processo de desenvolvimento da planta. A planta adianta o seu crescimento, a abertura de uma flor, quase que instantaneamente, a partir do momento em que ele cita Aninha. E diante de todo este esforço de Giuseppe e dos amigos da natureza, ela se entrega, ela se entrega, reconhece que é amiga deles e que eles são amigos dela e simplesmente agradece todo este esforço para integrá-la ao seleto grupo de amigos e pede ao Giuseppe mais informações de como melhorar esta interação, este relacionamento com estes novos amigos, afinal, ele conversa fluidamente e ela apenas participa, sente, mas não e ele passa o restante daquele tempo até um prazo bastante significativo, até altas horas da noite, até o momento em que o sol se põe, neste esforço, neste empenho de apresentar-lhe maiores instruções de como bem se relacionar, o que contar com estes seres. Após demonstrar para a linha o apoio que ela também receberá dos seres da natureza, amigos que o socorrem desde longa data, potencializando seus dons e permitindo-lhe acompanhar o acontecimento além dos limites fisiológicos, ele reitera, conforme já lhe disse a minha, o meu tempo é chegado, lhe confio os meus amigos e eles também te confiam uma amizade sincera, por favor, valorize-as, valorize-as essa amizade, confio-te a minha experiência junto a estes seres que a criatura humana ainda não aprendeu a valorizar e dos quais todos dependem sem o saberem. Ele, Giuseppe, pede sigilo para sua amada em relação a informação de que está partindo, uma vez que não deseja causar preocupação, preocupação para sua mãe ou irmã. Também pede descrição nas informações que deu a respeito dos seres da natureza, pois que em muita, porque muitas pessoas, pois que muitas pessoas podem fazer uso impróprio destas informações, destes dons, ele sugere que ela se entretenha com estes novos amigos, longe da vista humana, ao que será rotulada, doidinha. Uma longa conversa permeia o casal, enquanto Norma, Diná e Felina também trocam esperanças. de melhora de Giuseppe e do destino para que ele seja generoso. Giuseppe aparentemente melhora e, curiosamente, ele não quer se afastar de Aninha, inclusive ele resolve escoltá-la e sua tia Norma ter a própria residência, ter a residência delas, sendo repreendido pela sua mãe, devido ao seu estado de saúde debilitado, mas ele insiste e a mãe não contesta. Após as despedidas na propriedade de Norma ser Zulianinha, Giuseppe empreende o caminho de volta para a própria residência, ocasião em que sua rota é obstaculizada por um vulto estranho de aspecto tétrico, tal pessoa retira uma arma do cinto e dispara em direção a Giuseppe que cai na estrada e por ali fica. Na casa de Aninha ocorre uma mudança na natureza onde estranhos ruídos e ventos invadem o quarto de Aninha rompendo com a janela informando-lhe de alguma maneira que algo de ruim estaria acontecendo com Giuseppe ao mesmo tempo enquanto isto na casa de Felina Mansol ela também sente um impacto em seu corpo no local correspondente ao ferimento do filho. Felina Mansol grita mão junto ao peito ai Mãe Santíssima socorro ajude por caridade Crustácia sempre atenta corre ao seu encontro Crustácia a mucama sempre atenta corre ao seu encontro e percebe a sinhar atordoada ao solo dizendo algo aconteceu com meu filho Crustácia precisamos ir ao encontro dele rapidamente Diná ali comparece tenta acalmar a genitora mas ela insiste em seus presságios ainda mais que Ramon já havia divertido em relação a esse tipo de acontecimento Dona Felina rememorando a advertência diz como pude deixar Giuseppe ainda em recuperação fazer a sua viagem tão perigosa como pude permitir isto imediatamente é destacado um grupo de vários funcionários para procurarem por Giuseppe na estrada que leva a propriedade de sua irmã Norma quando o grupo chega próximo a residência de Norma observa a presença de um ser lúgubre conferindo se Giuseppe estava realmente morto tal pessoa foge ao perceber a chegada do grupo socorrista pagina oitenta e sete o encarregado do socorro constata ser o senhorzinho Giuseppe restante o jovem agoniando ensanguentado ele o conhece bem porque é o seu benfeitor de todos os tutelados na propriedade do falecido coronel Manoel Mansol onde a população negra é respeitada e até assalariada ele é um dos alforreados de Giuseppe aturdido diante da situação emissário de Felina Mansol leva o rapaz de volta para casa determinando a outro companheiro ou a outros companheiros que localizem o doutor imediatamente viagem lenta ao dorso de um cavalo é a condição em que Giuseppe retorna a sua casa onde recebe toda a atenção disponível até a chegada do médico Giuseppe está vivo em condições muito fragilizadas quase a morte entretanto ele não morre entre idas e vindas no despertar Giuseppe observa a todos e nada disso até que sob os cuidados médico observa a presença de um jovem assistente trata-se do jovem Lunar o assistente do médico se chama Lunar a isto e Giuseppe solicita após constatar a presença deste jovem deste assistente do médico por nome Lunar ele imediatamente solicita a presença detina junto no médico e o o o o o Obrigado.